Fala mais tecnologia, tudo bem que você? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal do GTA Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste do Brawl Stars, ver se vai funcionar direitinho vamos fazer o teste aí para ver como está a bateria, como é que está a temperatura e FPS dele também aqui jogando o Brawl Stars, olha só ele já está aberto aqui e o Brawl Stars não tem como você ficar configurando muito a qualidade dele porque é um jogo bem fraquinho aí para rodar em qualquer celular, praticamente você vai conseguir rodar em todos então vamos ver aqui em configuração quanto porcentagem de bateria que ele está no começo e a gente vai ver quanto ele vai terminar, olha só, 77% de bateria, já vou dar o play aqui no cronômetro e aí a gente vai para a partida, vamos jogar aqui, deixa eu aumentar o volume e vamos puxar aqui para ver o FPS, olha só, rodando a 90 FPS tranquilamente e vamos ver aqui olha, estou percebendo algumas travadas, mas eu acho que essa travada é com relação à internet, se eu não me engano está dando umas travadinhas sequenciais bem chatas talvez pode ser algum bug do jogo que abriu aqui com algum problema mas está dando umas travadinhas bem chatas olha, como você pode ver estava dando em 90 FPS, não era para estar acontecendo essas travadinhas o que eu vou fazer, depois dessa partida eu vou sair do jogo eu vou entrar novamente para ver se essas travadas param olha, montagem regressiva vou ficar escondido aqui perdemos tudo, mas não vou nascer aqui perto e vamos pegar tudo, olha lá, montagem regressiva de novo pode deixar, vai para trás, vai para trás pode deixar que eu seguro ele ganhamos, ganhamos aí, olha o que eu vou fazer, vou sair do jogo e entrar de novo para ver se essas travadas continuam não, não vou jogar Pokémon GO não vou jogar Pokémon GO agora o teste aqui é do Brown Stars vamos de novo para ele fazer mais uma partida ver se ele vai continuar com essas travadinhas chatas ou se foi algum bug que deu aí na hora de abrir o jogo alguma coisa assim vamos lá de novo vamos ver está com as travadinhas ainda talvez pode ser por causa da conexão da internet daqui de casa não tenho certeza mas só sei que está ruim essa travadinha estava acalhando a experiência de jogo aqui deixa eu correr porque eu estou com pouca vida mas mesmo dando essas travadinhas que eu acredito que seja por causa da internet mesmo assim está dando para jogar o Brown Stars aqui só que essa travadinha está chata deixa eles brigando lá a gente está com as moedas aí falta só uma não, na verdade duas né a outra está com eles aí ó, já era já era, já era corre galera corre daí galera ó já era peguei tudo já era não tem como vou esconder não tem como me matar não tem como isso aí então o problema aqui do Brown Stars no Realme 7 ficou pela questão desse jogo estar travando bastante dando aquelas travadinhas assim que me parece travadinha de conexão de internet que foi o mesmo que eu percebi que aconteceu no Genshin Impact pode ser que pode ser alguma coisa da minha internet aqui que está acontecendo mas esse jogo ele roda tranquilamente em qualquer celular aí principalmente esse que é um celular intermediário mais avançado era para estar rodando de boa vocês viram que está rodando a 90 fps na aula da jogatina não era para estar acontecendo isso vamos ver a bateria dele aqui com 5 minutos de jogatina para ver até onde a bateria dele foi 76% o que eu percebo é que esse celular ele cai aí 4% de bateria a cada 10 minutos o que dá para você jogar mais ou menos umas 4 horas direto e depois você coloca no carregador aí para carregar e rapidinho ele cai de novo porque ele tem carregamento rápido então é isso se você gostou desse vídeo não esqueça de deixar sua curtida se inscrever no canal e compartilha esse vídeo para pelo menos duas pessoas para a gente poder bater aí uns mil inscritos do canal porque assim que a gente vai ter mil inscritos eu vou trazer aqui um eu vou comprar o negócio para a gente medir a temperatura aqui do celular para a gente poder ter uma análise completa melhor beleza? então é isso não esqueça de nos seguir nas redes sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços